Ah, cara, vai procurar o que fazer, meu Deus. Tu fala de mim, faz a mesma coisa aqui no Twitter, usando o meu nome. É só mais um que tá fazendo a mesma coisa. Tô ligado na sua já. Querem me fazer virar um alvo como fizeram com os outros. Tô sem paciência. Com isso, perceberam que o alvo aqui é fácil. E querem sempre fazer esse esquema de cancelamento comigo. Sério mesmo. Vou começar a procurar meus direitos. Cansei de ser bonzinho com tudo que rola comigo. Sempre querem me desprezar e menosprezar o que eu faço. Ah, Shigeru! Oi, hoje eu vou ensinar você a ser um crítico muito renomado. E tudo que você precisa fazer é apenas criticar o Faye. Mas vem cá, você já deu o like e se inscreveu no canal? Porque se você não se inscreve, o Haluca te grava sem você saber. Pois bem, parece que agora o Faye é o alvo da vez. E por tudo que eu acabei vendo por esse novo cancelamento, entre muitas aspas, eu acabei chegando em algumas conclusões. Principalmente porque parece que desde quando virou moda você criticar canais desse tipo, o Faye indiscutivelmente parece que é alvo. Ele é figurinha carimbada. Falou mal de canal de opinião e não botou o Faye no meio? É como você falar dos piores Dark Souls e não colocar o Dark Souls 2 como o primeiro da lista. Agora, isso significa que ele não merece ser criticado? Ora, meu caro, muito pelo contrário. Tanto que no meu ranking de canais de opiniões mais odiados e também criticados, em primeiro lugar sempre vai estar o Tio Sam, pelo tanto de gente que odeia ele por coisas que ele fez num passado que tá tão distante que eu nem lembro mais o que era. O que eu sei é que se ele voltasse a postar, eu conheço uma parcela grande de pessoas aí que iriam desejar o fim do canal dele de novo. O mais irônico é saber que se você pega o que o Tio Sam fazia antigamente e comparar com o que acontece hoje em dia, tudo o que ele fazia seria um passeio no parque em uma quarta tarde de primavera. E aí você sai pra ver os patos no lago nadando ao som de Beethoven. Em segundo lugar, a gente tem um empate entre o Gabs e os motivos que estão no vídeo passado, junto com o Faye. E só lembrando que eu tirei essa ideia da minha cabeça. Baseado na frequência em que vídeos criticando eles aparecem aqui na minha home do YouTube. E não ironicamente, eu acho que eu seria o próximo da lista. Só que ao menos pra mim, críticas direcionadas ao Faye meio que foi lotando o saco. As primeiras até que faziam sentido, afinal elas eram as primeiras. Só que o que veio depois meio que não foi pra nenhum lugar, não teve nenhuma novidade. Parece que repetem de novo, de novo, de novo como se fosse um disco de vinil riscado. Ou eles falam alguma coisa sobre o conteúdo que o Faye aborda, ou alguma thumb maluca que ele fez. Nunca foge disso. O que força o cara de novo a bater na mesma tecla da moralidade que eu já repeti aqui pelo menos umas mil vezes. Algumas pessoas acham errado ele conduzir o trabalho dele dessa forma. Só que o filho da mãe não acha, tanto que ele continua postando. E isso já vem sendo discutido pelo menos tem uns dois anos. Se eu fosse criticar o Faye, eu só pontuaria coisas que na minha visão eu acho que ele tem que melhorar. Que seria ele aprender a usar o Photoshop e mudar as thumbs que ele faz? E ele aprender algum programa novo de edição, mas aí seria só coisa da minha cabeça. E se eu, que sou um chimpanzé na frente do PC, conseguir aprender a usar programas da Adobe, eu tenho certeza que ele também consegue. Ele só precisa meio que querer fazer. E o que aconteceu foi o seguinte. Recentemente o Faye fez um vídeo sobre aquele morto que foi levado ao banco para fazer um empréstimo pela parente no valor de R$17 mil. Eu acho que ele não está bem não. É, ele não está bem não. Ó, a corzinha não está ficando... É. Eu dei muita risada com a situação. Se eu fosse fazer vídeo disso, o título do vídeo seria Um cadáver muito louco. O que essa mulher estava pensando que fosse acontecer? Será que ela era alguma iniciada em necromancia? Como se a múmia aí na cadeira fosse assinar algum papel. Pois bem, o Faye foi lá e fez um vídeo sobre isso. E aparentemente a recepção foi bem positiva. Mas sempre para alguém parece que nada está perfeito. Nada está bom. Eu vou deixar claro que desde o início não estava ligando muito para o que estava acontecendo. Quem tem que se importar com a situação na geral é o Faye. Já que é o nome dele aí que foi jogado na roda. E se alguém disse alguma mentira ou imputou um crime no cara? É bom, ele corre atrás do advogado. O post em si na hora que eu estava fazendo esse vídeo teve ao todo 63 mil visualizações. E ele dizia assim... E pelo que eu estou vendo até aqui, ok. É só a opinião de um perfil aleatório. O Faye deu a opinião no canal dele. E essa pessoa, descepto avantajado, deu a opinião dela no Twitter. Literalmente, pelo menos aí, não tem nada de mais. Se não fosse pelo rumo que esse post acabou tomando. Acho bem inexplicável quem tem interesse em assistir randons burros com foto de anime dando opinião. Ok, disse o perfil aí que deve ser de algum lugar de Chik Chik Bahia com a foto de perfil de uma pessoa coreana. O Faye posta qualquer bosta como o vídeo posta. O povo que assiste esses canais só vem pelo assunto. Não pelo cara que está fazendo vídeo. Ok, tirando a parte do post escrito duas vezes ali na mesma frase eu acho que temos algum resquício de inteligência aqui. Hoje em dia eu não vejo o Faye como um cara que dá opinião. É mais como um cara que passa a notícia adiante. Um canal bem mais focado e informado que em opinar. O que é assim? Esse comentário não está 100% errado. Essa atitude de você só passar a notícia adiante atrai pessoas que estão ali pela notícia abordada e não por gostarem do criador. E se alguém está ali por gostar do criador é uma parcela mínima de pessoas. O que faz com que esse ambiente force o dono do canal a sempre trazer conteúdos em alta. O que inevitavelmente vai transformar o ecossistema daquele canal em algo, digamos, caótico. E quando esse criador de conteúdo fosse abrir com seu público ou fazer algo um pouco mais íntimo tipo trocar uma ideia com o pessoal a chance desse vídeo flopar é quase certa. O que por sequência leva a baixa nas views. O que força o dono do canal a sempre buscar mais e mais temas do tipo o pedófilo do mês, o nazista da semana na esperança de que assim o canal volte a ser como estava antes. Só que aqui vai um spoiler. Esse tipo de conteúdo satura com o tempo. E também na visão de uma pessoa que usou e abusou disso para crescer no começo do canal. Então meio que digamos que eu tenho uma espécie de embasamento ou um pouco de experiência para poder falar sobre isso. E o Faye viu isso e acabou respondendo as críticas que ele estava recebendo. Qualquer coisa que eu posto ou comento vira tema para o pessoal querer me criticar aqui no Twitter. Se eu não opino, me criticam. E se eu só comento, também. Enfim, já já que eu vou ter que fazer igual o Selbit. Até ameaças me mandaram no PV do Twitter. Cara, vai procurar o que fazer, pelo amor de Deus. Tu fala de mim e faz a mesma coisa aqui no Twitter usando meu nome. É só mais um que tá fazendo a mesma coisa. Tô ligado na sua já. Querer me fazer viraram alvo como fizeram com outros criadores de conteúdo há um tempo atrás. Tô sem paciência com isso. Perceberam que aqui o alvo é fácil. E querem sempre fazer esse esquema de cancelamento comigo. Sério mesmo. Eu vou começar a procurar meus direitos. Cansei de ser bonzinho com tudo que rola comigo. Sempre querem me desprezar e menosprezar o que eu faço. E o perfil que fez o post acabou respondendo assim. Só acho o seu conteúdo paia. E o Faye que não quer apanhar quieto acabou respondendo mais uma vez. Tá ligado que chamar de abutre dá processo? Tu tá literalmente falando que eu espero que alguém morra pra me ganhar em cima disso. E aí com um print desse perfil chamando o Faye e outro canal dos maiores abutres da comunidade. Eu só fico imaginando qual vai ser a reação do Faye quando ele descobri que investir no ramo funerário é muito mais lucrativo do que fazer vídeo de opinião. Mas M6, você não acha que o Faye tá numa posição de dar exemplo? Ou sei lá, dele acabar ensinando valores pros inscritos que ele tem? Ele tem mais de 200 mil inscritos. Ele não devia fazer isso? Olha, sendo bem sincero, eu acho que isso é uma escolha individual que vai de cada um. Se no fim do dia o Faye escolhe ser um canal de notícia com roupagem de canal de opinião, a escolha é dele. É bem mais fácil pra quem tá do lado de fora acabar falando algo assim. Ainda mais porque na frequência que ele posta, buscar todo o vídeo passar uma visão de vida diferente ou agregatório, um conteúdo edificante pra aquele público, além de humanamente impossível, é financeiramente inviável. Quem aí tá surpreso que o foco do Faye é fazer vídeo pra que ele pague as contas? E assim, na minha opinião, eu só acho que ele realmente devia assumir mais essa postura que ele adota. E no meu caso, sendo bem franco, eu me sinto bem mais de boa. Eu assumi de vez o manto de ser um ninja renegado mercenário. Eu não escondo que eu faço vídeos pelo dinheiro. Só que em troca disso, eu tento dar o meu máximo pra que eu possa entregar um bom entretenimento pra você que me assiste. Pra mim, vale muito mais eu chegar aqui e ser sincero com vocês, do que eu acabar fingindo algo que eu não sou. Ou acabar ignorando essa natureza que tem dentro de mim. Mas eu também não vou negar. Eu gosto de fazer vídeo. Claro que isso vai de pessoa pra pessoa, mas ainda assim é bem importante esse bate-papo. Pra que vocês conheçam a pessoa que vocês assistem. E pro Faye, eu acho que o melhor caminho é assumir mesmo que ele é um canal de notícia com roupagem de canal de opinião barra comentário. E quando forem criticar ele, ele responde. É, eu sou um canal de notícia mesmo. Eu farmo mesmo e foda-se, eu faço pelo dinheiro. E aí, você vai falar o quê? Se o Faye falasse isso toda vez que criticarem ele, a discussão morre ali na hora. Porque não existe uma resposta pra isso. E se tiver, eu ainda não descobri. E pra ficar claro, eu não tô achando ruim quem critica esses canais. E sim o pessoal que parece que quer ensinar o cara como ter um canal no YouTube. Ainda existe raras pessoas que têm o mínimo de humanidade e que fazem comentários respeitosos. Mas infelizmente os comentários meio que são ofuscados pelo tanto de coisa ruim que tem ali. Todo mundo ali tava falando do vídeo que ele fez. Mas não se perguntam se ele gosta ou se ele quer fazer aquilo. Mas Amicéis, quem que quer fazer vídeo assim? Bem, nesse caso eu acho que você vai ter que perguntar pro Faye. E não pra mim. E se a resposta dele, caso haja alguma, for realmente convincente, eu vou ter que parar aqui pra ver o que ele vai falar. E claro, dá o like e se inscreve.